Música Alô, me aperta na hora, alô Alô, Nildir, brigadão pelo convite A partir de agora, o dia da pisatinha Ha, ha, cachorros O nome dele é RM Teclas Ele se lascar no zero, ele se lascar no zero Se não tiver, ele se lascar no zero Ele se lascar no zero, ele se lascar no zero Se não tiver, puxa o salão e bebê Alô, Junzinho Eu nunca vi na vaquejar não, vaqueiro sem cavalo bom Eu nunca vi na vaquejada um vaqueiro sem mulher Eu nunca vi na vaquejada um vaqueiro sem macera bom E quando pega em casela, vai botar no pé Se não tiver, ele se lascar no zero Ele se lascar no zero, ele se lascar no zero Se não tiver, ele se lascar no zero Ele se lascar no zero, ele se lascar no zero Se não tiver, ele se lascar no zero Ele se lascar no zero, ele se lascar no zero Se não tiver, ele se lascar no zero Ele se lascar no zero, ele se lascar no zero Se não tiver, ele se lascar no zero O nome dele é Renato Matias Bora dançar menino Desejando aí um feliz 2020 pra cada um de vocês Tá marcando presença, olha assim ó Eu nunca vi na vaquejada um vaqueiro sem cavalo bom Eu nunca vi na vaquejada um vaqueiro sem mulher Eu nunca vi na vaquejada um vaqueiro sem maceram bom Mas quando chega na cancela, já tá no pé Se não tiver, ele se lascar no zero Só eu e o Nildim que se lasquem no zero, né Nildim? Alô, Lu! Meu patrão forte! Tamo junto, tamo junto! Canta assim, canta assim ó E ele se lascar no zero, ele se lascar no zero Se não tiver, ele se lascar no zero, ele se lascar no zero, ele se lascar no zero Se não tiver, festa de Réveillon 2019 Nova do Joãozinho Uuuh! Show, papá! Manda mais sucesso, Renato Patins! Alô, Ricardo Pizadinho! Você mora no meu coração 2020, o ano inteiro, viu? Esse solinho é nervoso, sempre sona o pancadão As novinhas ficam vendo com a escura Esse solinho é nervoso, sempre sona o panidão E as novinhas ficam doidas, podem esgotar o pancadão E ela fica maluca, vai perdendo uma noção E vai descendo, vai descendo, vai descendo até o chão Ela fica maluca, vai perdendo uma noção E vai descendo, vai descendo, vai descendo Tá diferente Ha, ha! Olha, olha Esse solinho é nervoso, sempre sona o panidão As novinhas ficam doidas, quando esgotam o pancadão O solinho é nervoso, sempre sona o panidão As novinhas ficam doidas, quando esgotam o pancadão Olha que ela fica maluca, vai perdendo uma noção E vai descendo, vai descendo, vai descendo até o chão Ela fica maluca, vai perdendo uma noção E vai descendo, vai descendo, vai descendo até o chão Esse solinho é nervoso, senta o som do pancadão Mas novinha fica doida quando escuta Solinho é nervoso, senta o som Altão, yeah Olha que ele fica maluca, vai perdendo a noção Descendo, vem descendo, vem descendo Olha que ele fica maluca, vai perdendo a noção E vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando Tá diferente Alô, Tijão Manda mais um sucesso, Renato Martinho Gente, vai ficar da hora É bom demais Oi, Tijão Forrozinho de Réveillon tá começando agora de outra pesadinha Eita Como eu acho que não é verdade Se tem um mundo em meu lugar Se você quer contar Se você quer contar Eu deixo livre pra viver Mal prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer Será medo de me magoar Só quero que você seja feliz com você Só quero que você seja feliz com você E quando nessa hora me vou dormir com você E quando perceber que não estou E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Oh, se você quer que canção é essa Oh, se você quer colocar Te deixo livre com você Te deixo livre pra viver Te deixo livre pra viver Eu não cometo te esperar Coração quer cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tem um novo amor Já tem o meu perdão Já tem o meu perdão Tá esperando o quê? Ah, quero que você seja feliz com você E quando nessa hora me vou dormir com você E não vai achar um novo amor E vai perceber que é o que é Conoço O nome dela é Rasgadinho, Renato Eita, meu amor É isso aí, homem É isso aí, homem Na próxima, sai Paredão logo Se liga galera O desmantelo tá chegando Aluguei uma casa Pra curtir esse ano Vou levar um anão Doas regras de gana Dois baítulos A barraqueira Quanto dia Se liga galera O desmantelo tá chegando Aluguei uma casa Pra curtir esse ano Vou levar um anão Doas regras de gana Doas regras de gana Doas regras de gana Doas regras de gana Dois baítulos O desmantelo tá chegando Doas regras de gana Doas regras de gana Paredão laló Terminei com a mulher Vou pra putaria só Cachaça Quem? Paredão laló Terminei com a mulher Vou pra putaria só Cachaça Quem? Robinho de cedrinho De unísio De lavou E quente De vieira moral Terminei com a mulher Vou pra putaria só Vou pra putaria só Vou dar mais um sucesso Cachaça Meu nome é Renato Matinho Meu patrão forte Eita Repertório novo Eu moro no sertão É uma rede Calona Amorado Entende Mas quem mora na cidade Procura melhor Assim como tem o amor Uma morena No cabelo grande Uma estrutura Dessa Acabou com o homem Dessa Vamos conversar Uma luta Se apaixonou Pela morena Da cidade Filha do doutor Sem que você Contra o nosso amor Não se preocupe De agradecer Se não Vem uma luta Se apaixonou Pela morena Da cidade Filha do doutor Sem que você Contra o nosso amor Não se preocupe De agradecer Se não Vai nascer Vai trabalhando Pra trazer Toda Certa 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 Alô Alô Meu cheiro É namorada Do sertão Marca de calor Amor lá no interior Mas quem mora na cidade De procurar melhor Nós encontrei Uma morena Do cabelo grande Uma estrutura Dessa Acabou com o homem Do jeito Que ela me olhou Vamos conversar Ainda Seu amor O matuto Se apaixonou Menina Da cidade Filha do doutor Eu sei que você Contra o nosso amor Não se preocupe Negra De agradecer Não O matuto Se apaixonou Pela morena Da cidade Filha do doutor Eu sei que você Contra o nosso amor Não se preocupe Negra De agradecer Não se preocupe Eita Autor Olá que eu sou Onde eu canto E vou mostrar para vocês Como é que se vai Olá que eu fico na vitão E vai descendo até o chão Passando o paredão Eu sou onde eu canto E vou mostrar para vocês Como é que se vai Empino na vitão E vai descendo até o chão Sou o meu barilão Quico Rapetão Joguei no chão Quico Rapetão Joguei no chão Quico Rapetão Joguei no chão Quico Rapetão Ouvindo o Kiko, novinha dos homens, 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 novinha dos homens Pra Quintino Mendes, Sissão e Douglas Calvocante É o apoio moral Quintino Mendes, Sissão e Douglas Calvocante Olha que eu sou o Dio Cantor e vamos amar a você Como é que você faz? Olha que pino da vitão e falecendo a Deus, João Eu sou o Dio Cantor e vamos amar a você Como é que você faz? Olha que pino da vitão e falecendo a Deus, João Eu sou o Paredão Quinto Rabitão Joguei no chão Quinto Rabitão Joguei no chão Joguei no chão Quinto Rabitão Joguei no chão Novinha do Quinto, novinha do Sopre, novinha do Desce Novinha do Beste e Lucas, quando desce Novinha do Quinto, novinha do Sopre, novinha do Desce Novinha do Verde e Lucas, quando desce Quinto Rabitão Joguei no chão Quinto Rabitão Joguei no chão Joguei no chão Joguei no chão Quinto Rabitão Joguei no chão Alô, Joguei Lá em Recife A capital do Pernambuco Abraçando aí o apoio moral De Quintino Mene Se são Douglas Carlos Alcante A equipe é boa, viu? A equipe é boa Mano mais um Renato Matias Puxa, Renato Matias Eita Alcíssimo Policiado Policiado e fritaria Lota Namora comigo Deixa calma, bebê Eu não quero culpa Ela depois de ver o cabaço Veja o que ela tá dizendo Depois de perder o cabaço Se eu engravidar na roupa Sua não é mim Eu tô na minha pepeca É o que? Assim, ó Se eu engravidar na roupa Sua não é mim Me manda botar na minha pepeca Valeu É o meu patrão cês, meu amigão Eu disse, toma, 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 toma Eu disse, toma, 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 toma Eu disse, toma Toma, toma, toma Já pra mim já deixe Toma, 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 toma Eu disse, toma, toma, toma Joga, pisadinho, viu? Vai pro Joãozinho Senhor Eu viciado de putaria Ela quer tomar na comida Eu disse, calma, bebê Eu não quero compromisso Depois de perder o cabaço Olha o que ela tá dizendo Depois de perder o cabaço Se eu engravidar na roupa Essa aí busca a ferram Na minha pepeca Eu sou engravidar na roupa Sua não é mim Vou fazer plantão na minha pepeca Vem, vem dançando, menino Cada assim Toma, toma Toma, 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 toma Jorfadinho Toma, toma Eu disse, toma, toma Toma, toma, toma Jorfadinho Toma, toma, toma Toma, toma Jorfadinho Toma, toma Popular Lulu Dionísio e Nego Vitor Manda mais uma, manda mais uma, manda mais uma Manda mais uma Ó o Pizzer Manda mais uma, quer sucessão, né? Ô, coração, velho, apaixonado, meu Deus Vai até comigo assim Sei que você não ama mais ninguém E não quer mais, lá vamos ver o lugar Sei que o coração tá machucado demais, não acredita no amor Mas eu te peço, tem mais uma vez, eu vou me fazer esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Pra quem tá apaixonado, meu Deus Eu sei que você não ama mais ninguém Eu nem quer mais, eu não quer mais, eu vou me fazer esse favor Investe em mim Investe em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Mesmo a tua apanha, se o coração perdoa e não quer mais ninguém Respeita, meu bem, dá uma chance pra mim Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Ei, brother Você vai enrolar ela até quando? E tem sorte Ela não vive só, ela está amando Eu só te digo que tem reta e sozinha que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo E você sempre vem Mas não quer ficar junto Libera ela Você tá amando o tempo Você tá amando o espaço O amor da vida dela Libera ela Tá atrapalhando os planos Do casalho Do cachorro Do neném Do garané Libera ela Você tá amando o tempo Você tá ocupando o espaço O amor da vida dela Libera ela Tá atrapalhando os planos Do casalho Do cachorro Do neném Do casalho Libera ela Libera ela O piseiro é diferente, menino Alô, Lu Queira pra nós Alô, Nidê Ei, brother Você vai enrolar ela até quando? E tem sorte Ela não vive só, ela está amando Eu só te digo que tem reta e sozinha que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo E você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Você tá amando o tempo Você tá ocupando o espaço O amor da vida dela Libera ela Tá atrapalhando os planos Do casalho Do cachorro Do amor Libera ela Você tá amando o tempo Você tá ocupando o espaço O amor da vida dela Libera ela Tá atrapalhando o sono Do casalho Do cachorro Do neném Libera ela Libera ela De outra pisadinha Ha, ha Nidinho O cachorro Meu nome é Ricardo Pisadinho Daqui a pouquinho vai cantar com nós Manda mais uma Renato Uh É diferente Essa é pra quem tá apaixonado Alô 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 No pé da serra pra gente morar Eu vou pedir a sua mãe, pedir a seu pai pra gente se cantar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto, cuida a ver Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto, cuida a ver Cuida a ver FM dos Teclados Alô, C&M Produções do Meu Parabundo Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha nesse maquete Mamento pra você que nada vai faltar Eu tenho um antigo no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir a sua mãe, pedir a seu pai pra gente se cantar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto, cuida a ver Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto, cuida a ver Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto, cuida a ver Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto, cuida a ver Pode ficar Alô, Joãozinho E joga água no terreiro que a poeira E do piseiro chegou E do piseiro chegou E do piseiro E joga água no terreiro que a poeira levantou E do piseiro chegou E do piseiro chegou E do piseiro E do piseiro E nasceu no ideiro Na torcinha do momento Olha que todo mundo gasta Todo mundo na verdade Nasceu no ideiro E do piseiro E do piseiro E nasceu no ideiro Todo mundo gosta Todo mundo Tá bom embaixo E alta na galetinha Balança, balança, balança Olha que a minha cabeça Tem que fica na cabeça Balança, bala E do sinal Lá, tchau, tchau E do piseiro Eu desce Lá, tchau, tchau E trai E do piseiro E do piseiro chegou E do piseiro chegou E do piseiro chegou E joga água no terreiro que a poeira Lendo pisando, chegou Lendo pisando, chegou Jô da pisadinha, chegou, faz é hora Ha, ha, cachorro O nome dele é Renato Matias, R, M, as teclas Assim, ó Olha aqui, todo mundo gasta Todo mundo tá fazendo, nasceu no interior Faz assim Coloca a mão embaixo, tem a mão na camisinha Balança, 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 zentorinha Bota uma mão embaixo, tem o que vem da cabecinha Balança, balança, balança Cira, tchau, tchau E do que toca, toca, toca Piseiro pra lá, dança Cira, tchau, tchau E do que toca, toca Piseiro pra lá, dança Cira, tchau, tchau E do Piseiro, chegou E do Piseiro, chegou E do Piseiro E joga água no terreiro que a poeira lá botou E do Piseiro, chegou E do Piseiro, chegou E do Piseiro, chegou Abraçando toda a galera aqui no sítio, apertando a hora E do Piseiro E do Piseiro Preparado, pronto, o piseiro já começou me torceando O meu galvão, não tá louco, as minas tudo de sorte eu me amarro Preparado, pronto, o piseiro já começou me torceando O meu galvão, não tá louco, as minas tudo de sorte eu me amarro Quando toco o piseiro, eu fico me pisando, as minas tocam o rabetão Vixe, as minas que curam o rabetão, eu jogo o rabetão Fico o rabetão, o som no meu paredão, as minas jogam o rabetão Fico o rabetão, o som no meu paredão, as minas tocam o rabetão Fico o rabetão, o som no meu paredão Bora dançar Vem preparado, pronto, o piseiro já começou me torceando O meu galvão, não tá louco, as minas tudo de sorte eu me amar Vem preparado, pronto, o piseiro já começou me torceando Com o meu galvão, não tá louco, as minas tudo de sorte eu me amarro Quando toco o piseiro, eu fico me pisando, as minas jogam o rabetão Fico o rabetão, o som no meu paredão, os pinhas tu vem quebrou Fico o rabetão, o som no meu paredão, as minas que curam o rabetão Fico o rabetão, o som no meu paredão, as minas jogam o rabetão Fico o rabetão, eu tô na oferta, na hora, no vato, nas patrões vão ser Em nome de Lu, Produções, e Noutinho Produção Renato, o Kiko Rabetão, o som no meu paredão, as minas jogam o rabetão Fico o rabetão, o som no meu paredão, as minas jogam o rabetão Fico o rabetão, o som no meu paredão, as minas jogam o rabetão Fico o rabetão, joga o rabetão, o som no meu paredão Música do Tio da Pisadinha Música do Tio da Pisadinha Meu desejão, chão, chão, meu desejão Ao som do meu paredão Meu desejão, chão, vai nascer Meu desejão, chão, vai nascer Meu desejão, chão, vai nascer Meu desejão, chão, chão Ao som do meu paredão A busca do John da Pisa, Tim Eita, negócio, fé diferente, cara, assim Mas já vai dando arrepio quando chego na balada As novinha vão me vendo, já vão dando um confusada Espera aí novinha, diminua a pressão Desce bem devagarinho e vai nascer Já vai dando arrepio quando chego na balada As novinha vão me vendo Espera aí novinha, diminua a pressão Desce bem devagarinho e vai nascer Meu desejão, ai, ai Meu desejão e vai descendo até o chão Meu desejão, chão, vai descendo até o chão Alô, Lu Meu desejão, chão, chão, chão Vai descendo até o chão Meu desejão, nós falo meu paredão Meu desejão, chão, vai descendo até o chão Oh, dog Cachorro Tio da Pisa, Tim O nome dele é Neutinho Hello Toda a família é seu reino, marcando o Brasil Saberina, alô, Joãozinho E deu pra parar, parou Uh, alô, Tichão Alô, Tichão Olha comigo assim, ó A vaquejada começou, o paredão tocando As minas tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo da mão O vaqueiro capa louca já escolheu quem vai ganhar O negado não importa a gente só Depois vai, mãe, a mãe, um tato Imagina quem ganhou Toda o vinho me escuro E monta aqui no meu cavalo Vamos fazer amor Bota logo, vai E vai ficando, rebolando no galope do papai Bota logo, vai Bota logo, vai Vai ficando e rebolando no galope do papai Bota logo, vai Bota logo E vai ficando, rebolando no galope do papai Bota logo, vai Bota logo, vai Vai ficando e rebolando no galope do papai Bota logo, vai Dia 3 Vamos tá lá no meu parambu no Ceará O vaquejada começou, o paredão tocando As minas tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo da mão O vaqueiro capa louca já escolheu quem vai ganhar Tô negando e não importa a gente só Mano a canhota, a mão entorta, imagina quem ganhou E monta aqui no meu cavalo e vamos fazer amor Bota logo, vai Bota logo E vai ficando e rebolando no galope do papai Bota logo, vai Bota logo, vai E vai ficando e rebolando E bota logo, vai E bota logo, vai E vai ficando e rebolando no galope do papai E bota logo, vai E bota logo, vai Vai luzinho Rebola no galope do papai De outra pisadinha, ouvir No baque fuzinho Sinto a aperta da hora da mensagem Eita perna Ha ha Oh dog Vai dar mais um sucesso O bom é que não faz nem frio, viu Nildinho Eita bené Ela me chamou e falou que gostou e quer Imagina Eu falei calma amor, espero por favor Respirar um pouco Ela me chamou e falou que gostou e quer Imagina Eu falei calma amor, espero por favor Respirar um pouco Ela sentou e gostou Vem comigo e gostou Vem bolão, poxa, eu chamo de amor Ela sentou e gostou Vem bolão, poxa, eu chamo de amor Ela sentou e gostou Vem bolão, poxa, eu chamo de amor Ela sentou e gostou Vem bolão, poxa, eu chamo de amor Ela me chamou, falou que gostou e quer Faz de novo, eu falei calma amor, espera por favor Respira um pouco, ela me chamou, falou que gostou e quer Faz de novo, eu falei calma amor, espera por favor Respira um pouco, ela me chamou, falou que gostou e quer Respira um pouco, ela me chamou, falou que gostou Respira um pouco, ela me chamou, falou que gostou Ela sentou e gostou, ficou e 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 gostou Ela sentou em gostou, ficou em gostou Rebolou, puxaram, chamou de amor Ela sentou em gostou, ficou em gostou Rebolou, puxaram, chamou de amor Manda mais um, quer sucesso, Renato Pati Alta, olha comigo assim Pra namorar comigo, nem quinta é que sou sonábo Pra namorar comigo, nem quinta é que sou sonábo Pra namorar comigo, nem quinta é que sou sonábo Pra namorar comigo, nem quinta é que sou sonábo Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Eu sou uma cachorrada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada Eu sou uma cachorrada Quem diz isso é meu problema Eu vou ter que lhe explicar Eu vou ter que lhe explicar Eu não quero me curar Eu só quero varrear Varrear, varrear Sabe por quê? Do nada Do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada Eu sou uma cachorrada E toma sua tarada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Eu sou uma cachorrada E toma sua tarada Abraçando toda a galera Deu certo pé na boca A turma da perto da hora Até comigo assim Pra namorar comigo tem que entender Pra namorar comigo tem que entender Que seu sonor é o Luciano Do novo Pra namorar comigo tem que entender Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Aqueles brincar Eu não quero me curar Eu só quero varrear Varrear na perto da hora Ei! Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Eu sou uma cachorrada Eu sou uma cachorrada Quem gosta de pisar canacinho? Fui fofo pra ser bom, nem que ser no interior Al botão vai chamando e a pôr ele vai botar As pinotos do nóida tudo querendo dançar Paredão tocando e nós Fui fofo pra ser bom, nem que ser no interior Al botão vai chamando e a pôr ele vai nór As pinotos do nóida tudo querendo dançar Paredão tocando e nós botando E do mölo ver o bobo gotzendo pisê E do mölo ver o bobo E do mölo ver o bobo gotzendo pisê O pare não tocando, tá feito descontento Ero, 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 povo gostando de dizer Ero, 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 povo gostando de dizer Ero, 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 povo gostando de dizer Fala Jorge, quero abraço É diferente Bora chamar as meninas pra dançar, hein Porra, o Brasil é bom, vem exagerado A bota vai chamando e a poeta lá no povo As meninas, tudo doidão, tudo querendo dançar Mare não tocando e nós botando pra dorar Porra, o Brasil é bom, vem exagerado A bota vai chamando e a poeta lá no povo As meninas, tudo doido, tudo querendo dançar Mare não tocando e nós botando pra dorar Ero, 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 povo gostando de dizer Ero, 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 povo gostando de dizer Ero, 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 povo gostando de dizer Mare não tocando O povo mexeu no piseiro O pano da outra casa Feito de espantelho É diferente Cachorro O povo mexeu no piseiro É o nome das patrões Produções de Nildinho Produções Tamo João